O Jornal da Pampa começa com informações da Operação Raptor. A Polícia Civil está investigando uma organização criminosa que vem atuando no roubo de cargas no Rio Grande do Sul. E uma característica do grupo é não usar violência. Os criminosos aliciam os motoristas dos caminhões que acabam levando algum tipo de vantagem para entregar o veículo. Desde o ano passado, essa quadrilha vem agindo no Vale dos Sinos e na região metropolitana. A polícia investiga sete homens que fazem parte desse esquema. Em um dos casos, o motorista do caminhão registrou uma ocorrência de roubo e, em troca, recebeu parte do valor da carga de erva mate e carne. Essa quadrilha se infiltrava dentro das empresas, aliciando motoristas dessas empresas para que eles realizassem a subtração de cargas mediante essa entrega. Eles prometiam uma vantagem financeira ou parte da carga. O motorista simulava, registrava um roubo de carga, quando, na verdade, ele simplesmente fazia essa entrega direto aos criminosos. Os supostos roubos ocorrem principalmente na BR-386 e, com esse esquema montado, o crime é mais difícil de ser descoberto pela polícia. Por isso, na manhã de hoje, foi realizada uma operação com 13 mandados de busca e apreensão em cinco municípios gaúchos para coletar documentos, materiais roubados e provas. Pelo que a gente verificou da estruturação deles, da base deles e até pela lógica de todos os crimes que ocorrem nessa região, a desova se dá na região metropolitana de Porto Alegre mesmo. Três homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, munição e contrabando.